Bom dia, boa tarde, boa noite, futuros efetivos, tudo bem com você? Professora Natália Cardia mais uma vez aqui para nós olharmos um outro livro da bibliografia. Dessa vez vamos olhar para o Edgar Morin, Os Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro. Vamos comigo? Podem observar que esse livro foi escrito, é da editora Cortez, mas é uma incumbência da Unesco. E aí já serve para nós olharmos aqui a primeira questão, né? Como é o contexto em que esse livro foi publicado? Em 1998, estavam sendo discutidos os pilares da educação, houve aquele relatório Jack Delors, ou Delors, cada um chama de uma forma, em que nós percebemos que a educação deveria ser formada a partir de quatro pilares. Então, só recuperando aqui, vocês já viram isso na pedagogia, rapidinho, só para a gente entender em que contexto o Morin escreveu esse livro. Então, o conhecer, aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conhecer. Tudo bem? E aí, esses eram os quatro pilares da educação. E aí, a partir do momento que esse relatório ficou pronto, diante de todas essas reflexões que a Unesco estava propondo e tudo mais, o Morin foi convidado para olhar para aquele relatório e dizer quais seriam os saberes necessários para que aqueles pilares da educação fossem validados. O que é que nós precisaríamos desenvolver na educação? Para pensarmos nessa educação do futuro, uma educação que atendesse a esses quatro pilares. E por que o Morin foi convidado para vir e não outra pessoa? Porque o Morin olha sobre uma ótica bem integrada. Ele é formado em filosofia, em sociologia, em antropologia. E aí, por ter essa visão mais sistêmica das coisas, que vocês vão perceber que reverbera na forma como ele traz esses conteúdos para nós, ele recebeu esse convite. E ele pensou, então, em sete saberes. Esses sete saberes compõem justamente os sete capítulos do livro. Então, nós vamos olhar aqui para esse primeiro capítulo. Depois, nós vamos ter uma outra aula, que é bem rapidinha, olhando para o segundo. E aí, nós temos a continuidade. Depois desses sete capítulos, já vou deixar para vocês o convite de que vocês voltem. Retomem lá na comunidade o bloco de questões, que vão ficar três questões sobre esse livro para vocês responderem. Questões que eu mesma vou comentar. Já quero alinhar aqui com vocês também algumas coisas sobre a nossa aula. Então, sentiu dúvida? Já coloca no chat. Vocês têm essa variação, essa possibilidade de voltar a revisar a aula. Foi fazer as questões? Percebeu que teve alguma dificuldade? Revisa a aula. Se mesmo assim ficou com dúvida, coloca para mim. Como eu já disse para vocês em outros momentos, somos nós, os próprios professores, que olhamos para essas questões e que interagimos com vocês no chat. Então, tragam isso para a gente poder ter a continuidade dessa aula. É só uma tela que nos separa. Mas, fora isso, nós estamos muito próximos. E eu estou aqui com vocês até que vocês passem. E tenho certeza, faço questão, que vocês acertem no concurso as questões que são relacionadas a esse livro. Então, feitos esses alinhamentos todos, vamos para o capítulo número 1, que fala do primeiro saber. Mais do que isso, todos os contextos do Mohan, quando ele vai falar de conhecimento, especialmente quando ele traz no capítulo 1, servem, e ele mesmo coloca isso desde o prefácio, que serve para nós, como educadores, olharmos para a educação de uma forma integrada. Ele vai falar muito sobre isso, ele vai falar sobre pensamento complexo, ele vai falar sobre um olhar planetário. Ele vai dizer que nós estamos em uma era planetária, em que nós temos que ter a visão do todo, que já é possível que nós não olhemos só para o nosso pedacinho. E aí ele vai dizer que, a partir dessa visão integrada e complexa, nós, professores, vamos ter condições de nos posicionar, seja nas instituições, seja nas nossas relações com os estudantes, na nossa relação com o currículo que está sendo posto para nós, com as disciplinas e a forma como nós concebemos essa ideia de concepção disciplinar nas nossas aulas, e com o movimento de avaliação que nós faremos a partir daí. Bom, e ele vai trazer na introdução do livro também quais são esses saberes, que ele vai falar que são os buracos negros da educação. Lembram que o Mohan vem com essa ideia de saberes planetários? Então, ele traz essa analogia para dentro do livro muitas vezes. E uma das analogias que ele faz é essa, de que nós temos saberes que são como se fossem buracos negros. Então, a educação foi tão fragmentada, segundo ele, que nessa fragmentação, buracos foram ficando pelo caminho. E segundo ele, esses buracos se traduzem nesses sete saberes que nós precisamos recuperar para poder pensar a educação daqui para frente. E aí, quais saberes são esses? O primeiro, considerar erros e ilusões das concepções. O segundo, construir o conhecimento pertinente. O terceiro, reaprender a nossa própria condição humana. O quarto, reconhecer nossa identidade terrena. O quinto, enfrentar as incertezas constantes no conhecimento científico. O sexto, ensinar a compreensão por meio do diálogo e do entendimento. E o sétimo, discutir e exercitar a ética. Tudo bem até aqui? Então, mais uma vez, a gente vai observar alguns conceitos, né, dentro do livro, passeando pelo livro, que tem a ver com essa analogia que ele faz do olhar integrativo. Então, ele vai falar muito sobre pensamento sistêmico, conhecimento pertinente. Por quê? Porque de sentido, quando nós olhamos sobre muitas óticas, da mesma forma que ele tem uma formação que possibilita que ele olhe pelo olhar da sociologia, da antropologia e da filosofia, ele traz essa integralidade e essa dialogicidade entre os saberes para nós também, quando ele vai tratar sobre esses conceitos que são abordados aqui nessa obra. Então, o que ele vai falar nesse primeiro capítulo, né, sobre considerar erros e ilusões das concepções? Num primeiro item, ele vai dizer que a cegueira que existe na educação conduz ao conhecimento. Ele vai dizer que esse é o primeiro erro conceitual que nós temos. Ele vai chamar a atenção de que, muitas vezes, achar que temos o conhecimento é, na verdade, estar colocando uma venda sobre os próprios olhos e se tornar cego sobre aquilo que ainda se pode descobrir e conhecer. O segundo aspecto é a questão de que o conhecimento é sempre ameaçado pelo erro e pela ilusão. O terceiro, ele vai chamar a nossa atenção para que a busca do conhecimento possibilite em eliminar o risco do erro. Ele vai dizer que, nesse sentido, há uma repressão de manifestações de afetividade quando a gente vai por esse caminho. Esse capítulo do Mohan é o mais complexo porque, quando a gente começa a ler o livro, a gente ainda não está ambientado com os termos que ele utiliza, com a forma dele se expressar, né, na questão escrita. Então, tem mais, tem algumas questões aí que, para nós, vão parecer meio esquisitas. Mas não são, elas são bem simples. O Mohan vai chamar a atenção para diversos pontos que precisam ser olhados quando a gente pensa na concepção. Então, ele vai falar, por exemplo, a cegueira da verdade absoluta. Ele vai dizer que, quando você coloca para você, ah, isso eu já sei, você está se negando a entender que tudo se aprimora, tudo caminha, o mundo está em evolução. Ele vai trazer alguns exemplos que permitem olhar para isso de uma forma bem prática, né? Então, ele vai falar, por exemplo, do microscópio. Que antes da invenção do microscópio, era uma verdade absoluta que nós só tínhamos aquilo que nós conseguíamos ver, que o nosso corpo era composto por aquilo que estava visível. Algumas células menores, a questão de partículas menores, micro-organismos, não era uma possibilidade até então. Quando o microscópio é inventado, essas partículas começam a fazer parte da realidade. E aí, inclusive, as doenças passam a ser vistas sob uma outra ótica. Quando, naquela época, por exemplo, poderia se conceber um vírus, como a gente está concebendo hoje? As doenças sobre essa ótica microscópica das bactérias, dos vírus. O ser humano, a partir das suas menores partículas, então, a partir do átomo que nos compõe. Então, esse entendimento foi se aprimorando a partir das invenções de cada tempo, a partir do conhecimento disponível, das invenções tecnológicas. Então, ele vai dizer que nenhuma verdade é absoluta. Que essa ideia da verdade absoluta é uma ilusão que cega. Depois ele vai falar, quando ele fala aqui do risco, da repressão à afetividade, ele vai dizer que nessa nossa busca de não errar, de encontrar uma verdade absoluta, nós começamos a repreender a ideia da afetividade e da relação existente entre a afetividade e conhecimento. Ele vai relembrar que quando nós falamos de conhecimento entre seres humanos ou que tenha uma participação humana, nós estamos falando de coisas que perpassam o lado afetivo, aquilo que me afeta, né? Ou seja, aquilo que entra em contato com o que existe no meu subjetivo, seja positivo ou negativamente, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, você traz uma memória pra mim que é uma verdade absoluta aqui. Ah, eu morei numa casa amarela na minha infância. Aí morreu e vai dizer, então, veja que a sua memória perpassa as suas questões afetivas também e perpassa o seu subjetivo. Mas não significa que ela seja absoluta. Pra você, você tem clareza de que aquilo é uma certeza. Mas ele vai dizer que não. Que esse também é um equívoco quando a gente vai pensar nesse conhecimento mais integrado, nessa concepção que possibilita o erro. Ele vai dizer, olha, se você considerar, por exemplo, a ótica da sua mãe e perguntar pra ela, talvez ela te diga, não, as paredes nem eram dessa cor, as paredes eram cinza. E aí desmonta aquilo que era verdade pra você. Que era, na realidade, o que ele tá chamando aqui de ilusão. Depois ele vai falar da questão da educação, né? De que nós, como educadores, precisamos entender que o erro no processo de aprendizagem é uma condição humana. E que nós vamos precisar, então, articular tanto os saberes que nós temos pra ensinar na base da razão, quanto na base da emoção, da afetividade, daquilo que nós sentimos. O que ele tá dizendo aqui? Ele tá trazendo pra nós a ideia de que um professor, quando estiver ensinando, vai precisar considerar na construção do conhecimento a razão e a emoção de forma equilibrada. O que é que isso significa? Que antes de eu ter um posicionamento, eu preciso conhecer todos os lados de uma situação. Eu preciso racionalizar sobre aquilo que eu estou dizendo. Então, pra trazer pra nós aqui, antes de eu pensar como educador, ah, mas a educação tradicional funcionou pra mim, por que que não funciona pro menino? Eu tenho que olhar pra todos os ângulos, né? Que razões estão sendo trazidas na perspectiva contrária? Na educação de hoje, que diz que o ensino precisa ser integrado, que nós precisamos partir de uma outra ótica que não mais essa da educação tradicional que nós tínhamos antes. o que é que me leva pra esse outro lugar de conhecimento aqui? Então, ele diz que nós precisamos racionalizar e entender também que nós temos questões afetivas que cercam essa nossa premissa do que a gente acredita ou não. Que quando eu digo que eu acredito na educação tradicional, eu também estou colocando em xeque os meus valores. Então, pra mim funcionou, eu brinquei de escolinha, eu usava lousa, eu tenho uma memória afetiva sobre isso. E aí ele diz que isso não pode ser desconsiderado, mas que não pode ser a nossa única vertente ao olhar uma realidade maior. Por fim, ele vai falar da questão do conhecimento científico, que nós precisamos sim dar luz aos conhecimentos com base científica, com base em pesquisas, mas que nós precisamos entender que a pesquisa também está situada num tempo histórico e cultural. Então, que mais uma vez, é sim, existem outras variantes que talvez aquela pesquisa não alcance. Então, ele sempre vai chamar a atenção pra essa ideia de olharmos o todo antes de conceber a ideia da parte. Tudo bem até aqui? Bom, pra finalizarmos essa questão aqui do todo pra parte. Então, se nós pensarmos na ideia de aprendizagem, olhando da parte pro todo, que é o que o Mohan vai contradizer, ele vai dizer que a gente não pode olhar dessa forma na educação do futuro, ele vai dizer que até aqui nós tínhamos uma visão fragmentada e que agora está na hora de nós entrarmos nessa era planetária em que nós temos a visão do todo. Então, se antes nós íamos da parte pro todo pensando com o menino das vogais às consoantes, hoje nós olhamos do todo pra parte. Então, pensando nos nomes e aí a questão daquilo que perpassa o afetivo é dizer quais nomes, quaisquer que sejam, não, aqueles nomes que fazem sentido pra essa criança. Quais? O nome dele, o nome da mãe, é por aí que a gente começa. E a gente vai do todo pra parte. Então, qual o seu nome? Como ele é escrito? Ah, vamos olhar aqui quais letras tem? Isso também vale pra outra disciplina. Se eu pego geografia, se antes eu ensinava a ideia de corpo humano olhando pra cada um dos órgãos, hoje eu ensino que uma pessoa é constituída tanto pela parte física, biológica, quanto por outras partes, o ser humano integral, né? Então, a questão dos aspectos biopsicossociais no olhar de todas as disciplinas. É o que o Morreu vai chamar atenção pra nós neste primeiro capítulo e que depois ele vai recuperar nos próximos. Então, nós nos vemos aqui novamente. Daqui a pouquinho, continue maratonando essa aula. Vamos já pra aula 2. Vejo vocês. Foi um prazer estar aqui. Nos vemos em breve. E aí